Olá, no programa de hoje eu recebo Leandro Karnal, que segundo ele é como Deus. Está em todos os lugares graças à internet. Agora nos estúdios do Band News começa o Face a Face. Os vídeos dele no YouTube fazem o maior sucesso. Em cada um deles ele fala sobre felicidade, inveja, vaidade, política, economia, tanto que ele é uma das maiores personalidades da internet atualmente. É isso mesmo, Leandro Karnal? Primeiro, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, é um prazer. É um prazer, eu sou sua fã, te sigo, te acompanho, morro de rir e aprendo com você todos os dias. Bom, obrigado, Adriana. Mas a internet surgiu na sua vida e você aconteceu na internet. Foi pensado, foi sem querer? Não foi pensado. Quando a gente começa a pensar na biografia, em geral as pessoas começam a dar sentido, começam a dizer, quando eu tinha cinco anos, caiu um livro de história na minha cabeça e eu soube que seria historiador. Não, eu dou palestras há mais de 30 anos, eu sou professor há 35 anos, eu digo as mesmas coisas em sala de aula e, de repente, com a internet ganhei uma visibilidade que antes não existia. A internet, a imprensa escrita também. Mas isso acontece com muita gente hoje. Quer dizer, a internet capilarizou o conhecimento. Mas você consegue ter o humor que a internet exige? Eu consigo ter humor, mas é verdade também que a internet, tirando o contato com as pessoas face a face, ela provoca também a capacidade de ser muito mais agressivo. Então, as pessoas, em geral, dizem na internet o que não diriam na rua. Ah, sem dúvida. Tem uma máscara ali, né? Exatamente, uma proteção, porque não precisando ofender pessoalmente, as pessoas também se soltam. É um espaço muito psicanalítico a internet, é um espaço que eu posso dizer o que eu quiser, basta colocar um avatar falso ou que ninguém vai saber aquilo que eu sou de fato. Você tem paciência para isso? Uma paciência média, uma paciência média. Limitada. Limitada. Eu tento entender que as pessoas lidam com sentimentos muito variados. Alguns dizem respeito a mim, a maioria diz respeito a cada um. Então, como numa sala de aula, eu tenho pessoas difíceis e pessoas fáceis. Aliás, falando nesse assunto, não dá para esquecer o que acabou de acontecer. Acabou não. Há pouquíssimo tempo, você postou uma foto com o Sérgio Moro, o juiz do Sérgio Moro, E aí deu um que, Procópica, fizeram um meme com você, com uma música dos 50 reais, que me deu a sensação que você não conhecia a música. E aí não entendeu. Eu falei, você acabou que tirou essa foto. Você tirou de raiva? Tirou porque não entendeu? Tirou porque achou que se arrependeu e errou mesmo? Não me arrependo nem do jantar, nem do que eu fiz, mas eu me arrependo de não ter planejado como as pessoas têm dores, como elas querem controlar a vida dos outros. Uma vez, num texto, um amigo meu, Pondê, falou das freiras feias sem Deus. Ele quis se referir às pessoas que, sendo muito amargas, querem controlar a vida alheia. E acho que eu, num momento, num repente, eu tirei, não me arrependo do jantar, conversei longamente com o juiz Moro, não me arrependo disso, mas eu não previa que tinha tanta gente zelosa da vida alheia. Tanta gente que me disse assim, eu jamais aceitaria um convite para jantar com o Moro. E eu respondi no início, então, quando ele vier, recuse. Quando o juiz Moro for à sua casa, querendo desesperadamente jantar com você, recuse. É o seu direito. Meu Deus. Mas todas as pessoas públicas, como você, estão submetidas a um tribunal permanente da consciência do mundo e da dor do mundo. Todas as pessoas públicas são um pouquinho imã desse superego e também das coisas mais fortes de cada pessoa. Então, elas ficam dizendo as coisas para fazer a sua própria terapia com você. Aliás, eu ia te perguntar se você acha que essa é uma característica do brasileiro. Essa coisa que é quase beira inveja. Não sei se chega a ser inveja ou se tem alguma outra palavra que a gente possa colocar nesse sentimento que a internet aguça nas pessoas. Que é essa vontade louca de falar da vida dos outros, ainda que você reclame que não tenha tempo. É uma situação difícil de entender. A pessoa está sempre falando que precisa de tempo, mas ela tem tempo para falar da tua vida. Eu acho que existe muita inveja no mundo. As redes sociais trouxeram à tona uma capacidade de expor as vidas. E como ninguém posta desgraças, como ninguém jamais postou um fracasso, todo mundo coloca seus jantares maravilhosos, sua vida glamourosa, sua família estupenda, nós transmitimos a sensação de que todos são felizes. Aliás, é uma das cafonices do mundo contemporâneo. Todos são obrigados à felicidade. Ontem, numa palestra para 2.500 pessoas, eu ia tratar de um tema de uma carta de Epicuro e eu perguntei às pessoas, 2.500, quem era infeliz? Ninguém. Ninguém é infeliz. Ou eu consegui escolher um nicho para a palestra de uma zona de felicidade total, entrei em Xangri lá e ali estavam todos transbordantes de felicidade ou hipótese maior. Todos têm vergonha hoje da dimensão trágica da existência. Começa no RH, a empresa lhe pergunta, por que você quer trabalhar aqui? Porque eu quero contribuir para a empresa, eu tenho muita energia. Ninguém diz assim, eu preciso de dinheiro, é óbvio. Se eu fosse milionário, eu não chegaria a 10 quilômetros dessa empresa. Não dá para ser tão honesto assim. Não dá, não dá. Nada sobrevive a tanta honestidade. Mas esse fluxo de felicidade, ele talvez seja uma etapa em que nós tenhamos dificuldade em lidar com a dimensão trágica da existência, que é natural, orgânica e presente na vida de todo mundo. Não importa o quanto você esteja bem realizada, quão jovem, quão bonita, quão rica você possa ser, a perda de alguém que você ama vai ocorrer. Quer dizer, o luto vai ocorrer. E eu não estou preparada. Aliás, acho que eu e metade da população no mundo, ou mais da metade. Administrar a morte ainda é um problema do ser humano. Porque nós temos hoje, mais do que no passado, o que a gente chama de tanatofobia, um horror à morte. Os avós eram velados na sala de casa. Hoje eles são em ambiente mais asséptico, nos necrotérios e assim por diante. Porque nós temos horror à ideia da morte. Todos são imortais. Todos são imortais. Uma vez eu tive uma senhora, minha aluna, que tinha 92 anos, mostrou-me a mão e disse, professor, eu estou com mãos de velha. E eu disse, é comum, quando a gente se aproxima do centenário, que as mãos fiquem um pouco envelhecidas. Mas ela mostrou um pouco horrorizada com o fato de que ela estivesse com mãos de velha. Ao contrário, no passado, uma senhora de 45 anos já se considerava uma matrona. Jamais usaria uma roupa ousada. Houve uma mudança muito grande e até positiva. Mas nós temos tanatofobia hoje, muito forte. E tem como tratar, tem como administrar, se preparar. Existe um tratamento, uma forma de a gente mesmo fazer sozinho, uma autoanálise, sei lá? Eu acho que trabalhar com a hipótese da finitude, trabalhar com a hipótese que as coisas são bonitas porque terminam, é fundamental. Por que uma flor natural é tão mais bonita que uma artificial? Porque ela vai morrer logo. Ai, mas é tão triste isso. Ai, não combina com aquele momento histérico da felicidade, entendeu? Mas a beleza da vida está na sua brevidade. Isso a torna única e repetível, a torna um desafio. Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Se você prefere um conselho de epicura, ele diz, não se preocupe, você nunca, Adriano, estará com a morte. Porque quando a morte estiver, você não estará mais. Enquanto você estiver, a morte não estará. Mas é preciso trocar de assunto de morte, senão sua audiência vai cair. Não, não, é porque a morte é terrível. Não, mas as pessoas também, eu sinto que não importa a idade, as pessoas têm pavor. Aliás, meu filho tem seis anos e ele está numa fase que ele fala de morte com muita naturalidade. Então ele fala para mim, mãe, enquanto você morrer, eu vou poder fazer não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, oi? Ele me dá cada susto que eu falo, meu Deus, o que ele está falando? A criança administra melhor a morte? Porque ela não tem noção do que seja, nem a doença, nem a morte estão próximas da sua consciência. Então você pode falar com muita naturalidade de morte para uma criança de seis anos. Mas você talvez não possa falar com alguém de 90. Porque quando está distante, nós não temos esse terror presente que a morte provoca em todo o mundo. Mas volto a Epicuro. Não se deve viver temendo a morte. E não se deve amar a vida de tal forma que suponhamos que sair dela seja uma tragédia. Deve-se honestamente viver e tranquilamente morrer. Eu vou para os comerciais, não sai daí que eu volto com mais Leandro Karnal. Voltamos ao Face a Face com um dos mais importantes pensadores contemporâneos do Brasil, Leandro Karnal. Leandro, você é de São Leopoldo. Sim. Qual que é a distância de Porto Alegre? São 30 quilômetros, depende do motorista, vai ser 20, 30, 40 minutos, depende do trânsito da BR-116. É uma cidade da grande Porto Alegre que iniciou a colonização alemã no Brasil. Porque a primeira cidade fundada por imigrantes suíços foi Nova Friburgo, mas São Leopoldo começou a colonização alemã em 1824. De lá saí há 30 anos. Eu ia perguntar quando e por que você saiu de lá. Eu saí para buscar a pós-graduação na USP, saí porque eu queria um centro maior e São Paulo foi um destino natural. Tinha me graduado, já era professor universitário. Eu tinha 23 anos quando decidi que eu queria fazer pós-graduação em São Paulo. Mas aquela vida pacata que eu imagino que seja? Talvez que hoje no Brasil não tem mais, né? Essa vida pacata. Mas eu imagino. Ela te agrada ainda hoje? Não. Nunca me agradou e hoje ela seria insuportável para mim. Eu amo a minha cidade. Acabei de receber uma homenagem lá a mim e ao meu pai. Amo São Leopoldo. Tenho orgulho imenso de ser de São Leopoldo. Mas hoje eu sou um paulistano, moro em São Paulo. Todas as vezes que eu passei um tempo numa cidade menor como a Lusanne na Suíça e passei um tempo numa cidade que tudo funcionava e era pequeno, eu senti que eu viraria um serial killer se eu morasse nesse tipo de cidade. Só por tédio eu ia matar todos os habitantes. Porque eu amo São Paulo, apesar do orgulho que sinto da minha raiz, eu amo São Paulo. Eu amo o caráter cosmopolita de São Paulo e reconheço que São Paulo é uma amante difícil. Mas são essas que nos marcam. Aliás, o que você gosta de fazer? Porque eu só te vejo trabalhando, só te escuto trabalhando. Eu queria saber, na sua vida, você sai para jantar, sai para dançar? Bom, você deu parte da resposta. O que eu gosto de fazer? Se você só me ver trabalhando, trabalhar é uma coisa que me dá imenso prazer. Por uma questão biológica, eu faço muito jantar, almoço e café da manhã. Em casa ou você sai para... Agora, dançar nem matando, dançar nunca, dançar jamais. Eu só danço para acasalamento e muito ocasionalmente. E apenas uma vez, como propaganda, para nunca mais. Detesto dançar, respeito muito quem dança, gosto de ver pessoas dançando, mas detesto dançar. A minha graça na dança é igual daqueles bonecos de posto que ficam enchendo o diário e caindo. Eu adoro São Paulo porque eu vou à Sala São Paulo, tenho três assinaturas da Sala São Paulo. Eu adoro teatro, sou um amante de Shakespeare, de qualquer forma boa de teatro. Adoro a gastronomia de São Paulo e gosto da qualidade das pessoas. É essa luz de São Paulo. Para cá vem gente de tudo que é lugar. E gosto também do anonimato de São Paulo. É incrível como a gente consegue ficar anônimo numa cidade que você encontra todo mundo, apesar dela ser enorme, você encontra as pessoas. Exatamente. Porque a cidade que você habita e que eu habito é uma cidade relativamente pequena. Talvez ela tenha 100 mil habitantes. E não os 12 milhões de São Paulo. As pessoas que vão à Sala São Paulo estarão necessariamente em alguns lugares depois. Estarão em algum cinema, estarão em alguma livraria. Então, esta cidade, cada um vai constituindo uma espécie de gueto de interesses. E esta reorganização também me interessa. Eu adoro ter esse contato com as pessoas. E o fato de que em São Paulo você é muito desafiado. Em São Paulo você é muito desafiado. Tudo que você for bom, aqui tem alguém melhor. Isso eu acho fascinante. São Paulo é uma cidade que te desafia. E nesse sentido, como eu escrevi num artigo no aniversário da cidade, São Paulo é uma cidade humanista. Porque ela tira de você o melhor do humano que existe em você. Mas também é uma amante difícil. Trânsito, violência, poluição. É também uma cidade difícil. É uma amante complicada e inesquecível. Leandro Carnal, professor, eu chamo ele de todos os jeitos, porque eu já vi todo mundo chamar de várias maneiras. Mas eu queria saber se você... Quando é que você se descobriu um pensador, um estudioso, um filósofo? Quando é que você descobriu que você podia fazer isso? Você deve ser jovem demais. O gosto pelos livros é muito precoce. Eu venho de uma família onde se cultivava esse gosto. Meu pai foi professor e advogado. Ele era bravo? Não, não. Meu pai era absolutamente dócil. A bravura se esgotou na minha mãe. E por um equilíbrio do casal, meu pai era absolutamente dócil e minha mãe, que estabelecia mais os limites, dava um equilíbrio à educação. Mas era uma questão de livros, veio por este incentivo de boas escolas que eu tive o privilégio de ter e de um gosto pela leitura. Um gosto seu, que ninguém te obrigou. Ninguém me obrigou. Eu e a minha irmã saímos da escola e ao voltar à casa, brincavamos de dar aula um para o outro. Isso que hoje talvez levasse a tratamento com remédios, irritalina, eletrochoque, psicoterapia, na época isso era considerado um sinal de que éramos nerds de sucesso. Eu gostava muito da escola. Eu fiz piano também, me formei em música. Eu gostava muito de ler e sempre me considerei, você usou a palavra pensador, eu sempre me considerei um professor. Muito mais do que um elaborador de ideias novas, que há muitos e bons, um organizador de grades e links de acesso para as pessoas ao conhecimento. Então, não reconheço em mim uma ideia intensamente original, uma produção sistemática que tenha revolucionado a minha área. Mas reconhece que você é acima da média, fora da caixa. É, mas isso também porque a média é muito baixa, né? Andando em linha reta e não babando verde, você já está... Mesmo? Estamos ruins, então, hein, gente? Você já está acima da média. Mas eu me considero com muito orgulho um professor, alguém que tenta seduzir as pessoas para o conhecimento. Então, no caso de uma das minhas paixões, Adriano Shakespeare, por exemplo, vi a sua peça também com a minha amiga Maria Fernanda Cândido, uma excelente peça, a ideia de Shakespeare não é que eu vou escrever sobre ele o que Harold Bloom escreveu ou o que Bárbara Eleodora escreveu. Eu vou tentar seduzir as pessoas para lerem o Hamlet, para lerem todas as obras de Shakespeare, através da paixão que eu tenho, muito mais do que ser um analista original do Hamlet, eu sou um leitor de todas as análises que fizeram dele e um leitor apaixonado do Príncipe da Dinamarca. Logo, isto é um papel de um professor. Então, muito mais do que um pensador original, que existem bons no Brasil, eu sou um professor que tenta seduzir as pessoas para a beleza do conhecimento. E qual a chave disso, Adriano? Eu tive a minha vida mudada por causa dos livros. E você faz a gente entender. Por que será que nós temos tanta dificuldade de começar a ler? É porque isso contraria um pouco a nossa natureza. Então, ler contraria os olhos. É um procedimento que você, como nós lemos da esquerda para a direita, é um procedimento que contraria os olhos, doem as costas. Eu vejo pelo meu filho. Eu tento fazer com que ele seja um amante da leitura. Então, eu estou sempre comprando livros para ele. Livros eu sempre compro. Brinquedo menos, livro mais. Mas não é uma tarefa fácil. Ele tem, mas fazer ele pegar o livro e ler o livro é um objetivo que eu tenho, porque eu não tive isso quando eu era criança, eu não tive essa oportunidade e também não tinha essa verdade na minha casa. E eu gostaria que ele tivesse, pelo menos, gosto pela leitura. Mas não é uma tarefa fácil. Não. Agora, eu diria que quando você passa a dizer que se ele tiver bons livros ou boas leituras, ele vai ganhar brinquedos ou qualquer coisa do gênero, é como se você dissesse, se você comer o brócolis, se você comer o giló, você ganha o brigadeiro. Então, você está afirmando com isso que o bom mesmo é o brigadeiro. E o brócolis é uma etapa ruim, intermediária. As pessoas usavam a biblioteca como área de castigo nas escolas. Então, você vai para a biblioteca ficar lendo. O principal elemento para uma criança desenvolver o gosto da leitura é senti-lo no seu meio, nos pais e na família. Não é tome e leia, mas vê-la entretida, lendo um livro, rindo sozinha, emocionado ou até chorando com romance pungente, ele vai sentir esse interesse. Toda vez que você disser que você precisa ler, naturalmente ele vai reagir, porque tudo que é obrigatório não é bom. Então, é o exemplo, é o estímulo, é levá-lo a uma parte infantil das livrarias e dar o tempo ao tempo, jamais forçar. Exemplo, você vai com seu filho ao Louvre, você mostra a vitória da Samotrace, mostra para ele que a asa da vitória da Samotrace é o símbolo da Nike, vitória em grego é Niké, e o tênis dele tem a mesma asa da vitória da Samotrace. Leva para ver a Vênus de Milo, ela está sem os braços, brinca com ele, ela ruia a unha, olha o que aconteceu. E aí sai e dá um doce, reforço positivo, meio Pavlov, dá um doce, psicologia positiva. E fica 15 a 20 minutos no museu. Dali um ano, se você voltar a Paris, você leva e passa meia hora, e lentamente vai deixando que ele se seduza pela beleza em si. Agora, se você fizer um programa, vamos ao Louvre, vamos ver arte antiga, medieval, moderna no Louvre, vamos destacar o humanismo italiano no corredor principal, não vai dar certo. Eu levei ele para ver a Mona Lisa, e ele ficou um pouco decepcionado pelo tamanho. Ela é pequena. Porque acho que todo mundo se decepciona, eu imagino ela ficar sonhando com a Mona Lisa, mas até que eu consegui ficar com ele 20 minutos, e ele ficou entretido ali, até que deu certo. Essa minha, eu não dei o doce, mas vou voltar, vou voltar agora com esse novo caminho. Eu vou para um rápido intervalo, por favor, não saia daí que eu volto com mais Leandro Karnal. Voltamos ao face a face, e hoje do meu lado este homem que eu sou fã, Leandro Karnal. Leandro, você se imaginou fazendo tanto sucesso, tendo como trabalho, você é um professor, você é um filósofo, como é que isso se deu popularmente agora para você? Não imaginei, nunca planejei, vou fazer esse espaço para chegar lá, mas eu costumo dizer em algumas palestras que nós não temos clareza do futuro. Eu não acredito que a Adriane, aos seis anos de idade, brincava, um dia serei uma apresentadora. Com seis, mas com nove já. Com nove já. Com uma escova na mão, sabe? Uma escova de cabelo. Mas nós não temos clareza da nossa biografia, mas o fato de eu ter estudado, o fato de eu ter me preparado, me trouxe até aqui. Então, as coisas que eu fiz para chegar até aqui são claras, mas elas não foram tão conscientes. Em história, a gente fala em teleologia, ou seja, você estabelecer um objetivo posterior, que a história teria sentido. Ela não teve esse sentido. Estar em São Paulo, que é um grande centro, ter experiência em dar aulas, me tornou fluente com públicos. Ler muito me tornou com muitos interesses. Quanto mais interesses você tiver, mais interessante você se torna. Minha curiosidade sempre foi muito grande, sempre fui um grande observador das pessoas, sempre fui um hábito devorador de ideias, do que as pessoas estão pensando, sempre estive aberto a essas ideias. Então, tudo isso ajudou. Mas seria falso dizer que isso foi planejado. Até aqui cheguei um pouco mais por acidente do que por... Não, não acredito nisso. Olha, o seu sucesso na sua área é uma coisa. Agora, o seu sucesso como celebridade, e popularmente falando, você trabalhando um tema que não é muito popular, você acha que tem a ver com o quê? Eu não sei, outras pessoas já foram brilhantes, mas você tem um jeito diferente. Onde é que está esse jeito? Eu posso pensar que nesse momento da história, quase tudo foi tornado objeto dessa cultura de massas. Então, tanto as pessoas que antes eram apenas professores, e hoje grandes amigos e pensadores, como, por exemplo, o professor Cortella, o professor Clóvis de Barros Filhos, são pessoas que encontraram nessa nova etapa, como eu, uma etapa de que continuar sendo apenas professores, e esse apenas não é um limite, mas ser muito mais, ser alguém que está marcando um espaço de um público que quer aprender, de um público que quer expandir. As pessoas estão com sede de conhecimento. A escola, infelizmente, como eu disse há dois dias, numa palestra, está perdendo um pouco o bonde da história. A sala de aula está muito defasada em relação à velocidade do mundo. Digo isso com dor, sendo um professor e adorando a sala de aula. Eu estudei em colégio estadual a minha vida inteira, fiz magistério porque minha mãe me obrigou. Eu já sabia que o meu caminho não seria esse, mas tive que fazer um magistério para levar para casa um diploma. E no meio deste caminho, acabei que me apaixonei, porque também é uma forma de se comunicar com os alunos, também tem a ver com o meu trabalho. Mas era... Eu lembro perfeitamente que o colégio que eu estudei, na Lapa, era dificílimo. Era um orgulho poder estar naquele colégio estadual. Você acha que tem alguma chance disso voltar a acontecer? Nós temos algumas escolas estaduais de excelência em todos os estados, inclusive em São Paulo. Elas são fruto de um esforço de direção, de pais e de alunos. Nós temos um declínio geral do padrão da educação, que não é só da pública. Nós temos um declínio da qualidade da formação dos professores e dos alunos. Ele não tem a ver apenas com a escola pública, tem a ver com o momento que nós democratizamos a educação, muito mais gente está na escola. Nunca tivemos essa universalização do ensino, mas o preço que nós pagamos é que há 50 anos completar o antigo ginásio era já uma glória. Completar o colegial era uma glória. Ir para uma faculdade era uma questão. Nós tivemos uma expansão gigantesca da rede de educação. Ela tem um ponto positivo, porém essa democratização fez-se em detrimento da qualidade. Então hoje nós temos núcleos de excelência. A universidade que eu trabalho, a Unicamp, é um grande núcleo de excelência. Mas no geral nós tivemos um declínio da qualidade média. Então agora o desafio é continuar atendendo todo mundo com a qualidade que antes tínhamos para apenas alguns. Acho que o desafio também é dos professores terem clareza na hora de ensinar, explicar e fazer com que o aluno tenha prazer de aprender. Porque afinal de contas tem uma diferença enorme. Eu tive um professor de... Ah, e o nome dele era Ferro. Era Ferro o nome dele. Eu só levei Ferro mesmo com ele. Tomei zero de ponta a ponta física. Nunca soube nada de física. E culpo o Ferro na minha vida. Ele já era um senhor, não deve estar mais aqui. Mas eu culpo ele por não gostar de física. Porque ele era horrível. Ele era bravo. Ele era chato. Então também tem uma parcela de professores que deveriam aprender com você e com outros que fazem o estudo uma coisa prazerosa. Porque também tem um... Não adianta só culpar o aluno, né? O professor é um elemento fundamental na sedução. Todo professor é um sedutor. Você disse, fiz magistério e não segui. Não obstante, a formação de professora está presente na sua vida. Como Steve Jobs, que disse, que ter estudado caligrafia na faculdade que ele não concluiu, o fez aprender como gerenciar fontes para a sua empresa de computadores. Então tudo que está na sua formação é parte da sua biografia. Mas há um mistério, Adriana, um mistério profundo. Mozart tinha um pai que o obrigava a estudar e uma irmã e teve um grande prazer desde cedo. Beethoven, o pai, era alcoólatra. O pai batia nele quando chegava, tirava da cama e obrigava a tocar piano sob violência física. E Beethoven virou um grande pianista e um grande compositor. É um pouco misterioso o caminho que vai... Tem uma regra, né? Não tem uma regra porque é o humano. O humano é absolutamente incontrolável. Esse é o drama de você produzir qualquer procedimento de formação de mão de obra. O humano é incontrolável. Essa também é a beleza da espécie humana. Para ser feliz tem regra? Para ser feliz não tem regra, mas existem alguns passos que proporcionam maior felicidade do que outros. E uma é a clareza do conhecimento que você tem sobre você mesmo, conhece a ti mesmo, princípio socrático, de você saber o que você quer e ir atrás do que você quer. Você teve uma época da tua vida que você foi muito religioso. Tive, sim. É verdade que você foi jesuíta? Fui, mas boa pessoa. Você abandonou a religião ou não? A religião é um foco do meu estudo. Eu tenho fascinação pelo fenômeno religioso. Estudo religiões, frequento igrejas variadas, centros de culto, escrevo sobre isso, trabalho. Tenho um imenso prazer em ler quase cotidianamente a Bíblia porque é uma fonte para o meu trabalho e para a minha pesquisa. Mas a fé, essa sim, eu já abandonei há bastante tempo. Mas não tenho nenhum problema com a religião. A ideia da religião eu acho fascinante. A fé é que não existe mais em mim. E você não se incomoda de... Porque é curioso falar, eu não tenho fé. Você tem o que, então, para as coisas acontecerem? Você tem perseverança? Não, quando eu digo fé, eu digo que eu não tenho a fé de que exista um espírito distante do meu criador. Você não acredita em Deus. Exatamente. Agora, eu tenho fé na ação. Eu tenho crença na ação. Você acredita que você vai chegar lá. Então, algumas pessoas rezam pela saúde e eu faço vacinas. Há quem tenha oração pela saúde e faça vacinas também. Mas eu acredito que o que eu fizer acontece. O que eu não fizer não acontece. Pode joelhar, rezar, pedir e não vai acontecer se você não fizer. Eu acho que a oração tem um imenso papel para as pessoas que acreditam. Em primeiro lugar, é um aumento de autoconsciência. Depois, é uma domesticação do seu narciso. Quer dizer, você reconhece que é impotente e que um espírito superior vai lhe amparar. Depois, tem um poder calmante extraordinário. Você está acuado. Eu tive uma funcionária na minha casa que o marido era violento. Chegava à casa batendo. Ela botava os filhos debaixo da mesa e rezava o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Como dizer essa mulher que aquilo não era eficaz? Se era a única coisa que ela tinha diante de um marido alcoólatra e violento, era rezar o Salmo 23, ainda que eu ande no Vale das Sombras, eu nada temerei. Como dizer a ela que aquilo era um mantra para ela mesma? Eu acho inadmissível você ofender a fé alheia ou ironizar a fé alheia, porque cada um se baseia naquilo que realmente lhe faz bem ou que gosta. É uma forma de muleta que o ser humano vai arrumando na vida? É uma forma de muleta, mas não muito melhor do que o ateísmo, ou do que a ciência, ou do que a psicanálise. Todas são muletas e nós precisamos de muletas. Alguém não reza, mas precisa tomar vinho. O outro não reza, mas precisa tomar um remédio estimulante. Ou fumar um cigarrinho. Ou fumar um cigarrinho. Nós vivemos com muletas. A religião apenas é uma muleta antiga, tradicional e estruturadora da nossa cultura. Eu não entenderia o mundo ocidental e oriental sem a religião, as religiões. Carnal, essa conversa está tão boa que eu não tenho coragem de encerrar. E como eu tenho muito mais para te perguntar, eu quero saber se você topa continuar comigo essa conversa para terça-feira que vem. Será um prazer. Ai, que delícia, porque eu tenho certeza que você que está em casa também quer ouvir mais, né? Então, terça-feira, a gente continua com o Leandro Carnal. Até lá. Tchau.